Olá, salve galera do canal do YouTube! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Elisandra, sou conhecida como Ligamer, tenho 31 anos, sou carioca, sou jogadora da modalidade plugs do IFC 25. Nesse canal estarei trazendo live de IFC 25 e Futebol 25, UFL 25 e entre outros jogos como carro, luta e jogos antigos. Espero que vocês possam gostar do meu canal, mas o meu objetivo é trazer novas mulheres para a comunidade Clubs do IFC 25. E além disso, espero contar com o apoio de vocês. Então se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e me ajudem no meu crescimento. Desde já, muito obrigada! Espero que possa gostar das minhas transmissões daqui para frente e quem quiser jogar comigo, só vem!